Pés até penteado, batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar, a luz já deu Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar, a luz já deu Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui, aquele tchau Valeu! Se eu não ganhar a boca com essa música, eu vou perder demais! Valeu, gente! Batera! Puxa, velho!